Assembleia, a TV do nosso povo. Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem. Hoje a gente vai falar sobre a Operação Desmonte. Na verdade, é uma operação que tenta prevenir os desmontes nas prefeituras municipais. Isso é um fenômeno que, infelizmente, ainda acontece nos municípios brasileiros, com todo o trabalho de prevenção, de orientação que é feito pelo Tribunal de Contas dos Municípios, pelo Ministério Público, que também é um órgão que ajuda nessa fiscalização. Para se ter uma ideia, o TCM já vem fazendo um trabalho junto com os prefeitos, visando evitar essa prática. Tivemos a eleição em 2016, os prefeitos já foram eleitos, com posse já marcada para o dia 1º de janeiro. Infelizmente, alguns municípios continuam em situação muito difícil, tendo em vista atos administrativos que sugerem desmonte nas prefeituras e criar dificuldades para o gestor que toma posse em janeiro, que se avizinha. Para se ter uma ideia, o Tribunal de Contas dos Municípios e o Ministério Público do Ceará iniciaram uma nova ação em conjunto, dentro da parceria que mantém, para combater essa desorganização administrativa, a dilapidação do patrimônio público, o chamado desmonte. Os dois órgãos assinaram em, agora, setembro deste ano, dia 12 de setembro, um ofício que enviaram a todos os prefeitos e câmaras, alertando para os cuidados que devem ter nesse período de transição. Até o momento, o TCM já entregou ao Ministério Público 17 relatórios de fiscalização de transição de governo. E a gente vai fazer um balanço desse trabalho aqui, hoje, no programa Questão de Ordem. Eu estou recebendo aqui o Diretor-Geral do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, o Dr. Juraci Muniz Jr. Ele está aqui comigo, é com ele o programa de hoje. O Dr. Juraci tem graduação em Direito, é especialista em controle externo, em gestão pública, analista de controle externo do Tribunal de Contas do município, desde 1996. Já foi diretor de fiscalização, já foi inspetor da Diretoria de Fiscalização, e desde 2013 é o diretor-geral do Tribunal de Contas. É com ele, vamos fazer um balanço a quantas anda esse trabalho, a visita que o TCM fez a municípios. E qual é a realidade? Porque além da situação de seca, nós estamos aí na iminência de um problema grave de abastecimento de água se as chuvas não vierem e se a água da transposição não chegar, porque existe essa possibilidade. Até a Assembleia está fazendo um trabalho de acompanhamento aqui com a comissão especial que foi criada e que é presidida pelo deputado Carlos Matos. Além da ameaça da seca, tem também o problema dos desmontes, ou do desmonte. É com o Dr. Juraci Muniz Júnior. O Questão de Odas está no ar. O programa, o nosso tema hoje é a Operação Desmonte, a operação que previne os desmontes nas prefeituras. A partir de agora você interage com a gente, conversa com a nossa produção, você pode sugerir temas e pode fazer comentários sobre este e outros programas que estamos realizando, que já realizamos aqui na TV Assembleia. Estamos aí já na reta final da temporada 2016 do Questão de Ordem, há 10 anos aqui com você. Dr. Juraci, muito boa noite. Boa noite. É um prazer participar aqui e debater com você um assunto atualíssimo. Atualíssimo. Eu imaginava, eu estava aqui conversando com o senhor antes da gente começar o programa, que isso não existia mais, porque, pelo amor de Deus, nós estamos no século XXI, quer dizer, a perspectiva hoje é outra, de certa forma a sociedade está mais atenta. Eu imaginava que isso não existia mais, mas existe, Dr. Infelizmente. Bem, nós estamos nos deparando com indícios fortes dessa situação aí nesses municípios já fiscalizados. O tribunal vem desenvolvendo e aprimorando o trabalho, não só de fiscalização, mas principalmente da capacitação do gestor, da conscientização desse gestor, da orientação, tanto para o gestor como para a sociedade. O TCM, junto com o Ministério Público, junto com o Conselho de Contabilidade, Conselho de Administração, a Prece, o VC, realizou durante todo o primeiro semestre capacitações voltadas com ações práticas para a questão relacionada à transição de governo ao último ano de mandato. Então, tivemos aí seis meses, tribunal com esses órgãos todos, percorrendo o interior do Estado, 184 municípios, buscando orientar e prevenir situações dessa natureza. Fazendo um breve histórico aí dessa operação que se iniciou com essa questão didática, o tribunal também encaminhou, como você frisou aí anteriormente, o ofício, junto com o Ministério Público, ao 184 prefeito do Estado do Ceará, com recomendações, na verdade, com 27 pontos de atenção para todos os gestores do Estado do Ceará, nos municípios, para que evitassem determinadas práticas, tivessem cuidados, principalmente com assuntos relacionados à Lei de Responsabilidade Fiscal. Realizou uma reunião, recentemente, logo após a eleição, com todos esses prefeitos, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, com apoio aí da PGJ, da Procap, orientando, por mais essa vez, dando essa oportunidade de tirar dúvidas aos gestores sobre esses assuntos. E iniciou aí, a partir do 17 de outubro, essas fiscalizações, quando começaram a surgir informações chegadas à nossa ouvidoria, de práticas que possivelmente estavam acontecendo no interior do Estado, relacionadas a esse tema. Bom, no Ministério Público que está acompanhando o trabalho é a doutora Vanja, Doutora Vanja Fontenelle. Que ela atua na Procap, e ela que está acompanhando junto com o doutor C. O senhor tem acompanhado esses relatórios, não é, doutor Juscel? O senhor tem entregue os relatórios e tem feito, por exemplo, relatórios que já foram entregues, segundo aqui dados da produção do programa, Caririassu, Grangeiro, Juazeiro do Norte, Mauriti e Milagres. Esses relatórios foram entregues ao Ministério Público, agora em outubro, dia 28. Dia 7, agora de novembro, relatórios já entregues também ao Ministério Público, Canindé, Tapiúna, Limoeiro do Norte, Paramutique, Xadá, Redenção. Dia 14 de junho, agora, não é? No momento em que estamos em... 14 de novembro, aliás. A Montada, Caridade, Miraima, Molugu, Trairi, Uruburetão. E relatórios em andamento, Crateus, Granja, Iguatu, Icó, Independência e Martinópolis. Bom, com esse relatório o senhor já faz as recomendações ao Ministério Público? É isso, o senhor percebe que há algumas ocorrências graves, interrupção, atraso de salário, quebra dos serviços da Prefeitura, é assim? Bem, o Tribunal atuou aí na fiscalização desses municípios, baseado num trabalho prévio de levantamentos, porque a gente recebe também informações, denúncias do Ministério Público, também através da ouvidoria do Tribunal, e elabora um panorama, um planejamento baseado numa matriz de risco, levando em consideração diversos outros aspectos de natureza técnica. A partir daí é feito esse elenco de cidades a serem visitadas. Após essa visita, de um grupo de, no mínimo, seis técnicos do Tribunal, que atuam na área de obras, na área de pessoal, na área de contabilidade, é elaborado esse relatório. Esse relatório é feito a instrução desse processo no âmbito do Tribunal, que pode transformar-se em uma tomada de contas especial. Para esse trabalho ter mais ainda efetividade e eficácia, está sendo disponibilizado imediatamente ao Ministério Público do Estado do Ceará, através dessa parceria proveitosa com o Tribunal, no sentido de que o promotor público também venha adotar as providências a seu cargo, tanto na área cível como criminal. Então, esse trabalho está sendo elaborado, está sendo feito pelos dois órgãos, no âmbito de suas atribuições. O processo está tendo trâmite lá no Tribunal, já temos 32 processos instaurados desses municípios que você mencionou, e o Ministério Público também está atuando... Contra os prefeitos? Isso. Na verdade, esse processo vem com o nome da Prefeitura, mas existem diversos responsáveis. O Tribunal está tendo um cuidado especial no sentido dessa responsabilização, porque o nosso trabalho tem que enaltecer o trabalho técnico e fundamentado em provas. Então, a quem deu causa a determinada ação, o técnico procura responsabilizar para fins de caracterização ou não do fato. Isso pode ter consequência lá na frente, inclusive, de ineligibilidade. De acordo com a responsabilidade do agente que der causa a isso, com certeza a questão da improbidade administrativa, inclusive multas ou imputação de débito, caso seja detectado algum desvio de finalidade ou desvio no recurso. A gente frisa muito essa questão do cuidado da responsabilização do agente, porque muitas vezes se aponta o prefeito, isso não quer dizer que ele não tenha responsabilidade, mas o tribunal tem que ter o cuidado na indicação da falha para que aquele que também não deu causa não seja responsabilizado injustamente, porque podem existir casos, nós nos deparamos já historicamente com esse fato, de que às vezes o prefeito, que está com dificuldades nessa transição, também não tenha conhecimento de alguns fatos que alguns agentes estão dando causa, alguns funcionários insatisfeitos e por aí vai. Então, nós temos que retar, trazer essa responsabilidade para o prefeito ou não, trazer essa responsabilidade para o agente público que der causa a essas situações e evidenciar isso de forma clara. O senhor acha que, aqui na Assembleia, doutor, está tramitando um projeto, doutor Juracir, do deputado Itoferro, é o projeto que estabelece normas, ele cria a comissão da transição, que não tem, não é? Eu estou vendo aqui pela informação que eu recebi, que em muitos municípios não tem a instalação das famosas comissões de transição, não existem comissões de transição. O deputado Itoferro apresentou para o Rádio de Lei, está tramitando, ainda não foi votado. O senhor acha que uma lei, ela teria impacto na medida em que obrigaria? É importante ter essa comissão de transição? O que é que ela mudaria? Essa comissão de transição é fundamental. Por quê? No momento em que vai se repassar a administração para outro grupo que está chegando, que venceu as eleições democraticamente, para se ter conhecimento da situação do município, receber documentos, legislações, enfim, a situação geral do município. E o tribunal vem instruindo, inclusive aprovou uma instrução normativa que versa sobre a transição governamental, que não tem o efeito de lei, mas o tribunal tem a competência de editar essas normas para disponibilizar os municípios e, de certa forma, exigir o cumprimento a ela. A lei seria alguma coisa mais forte ainda, no sentido já de regulamentar como deve ser essa transição, por quê? Como é que ela devia ser formada, não é? Isso. Tem que ter equipe da atual administração, tem que ter equipe da administração que vai chegando. Então, quer dizer, nós deveríamos pensar na seguinte forma. Como eu gostaria de receber o município no momento em que eu fosse eleito e se colocar no lugar daquele que foi eleito. Então, cada um quer receber da melhor forma. Então, é importante que a administração que está saindo, que um dia pretende voltar pela democracia, isso é possível, pensar nessa hipótese. Quer dizer, eu estou deixando a prefeitura hoje, mas posso querer receber no futuro. Então, é importante que haja uma transição pacífica, haja vista que foi o voto da população que decidiu... Um respeito, não é? Quer dizer, a decisão soberana do povo. Isso. Foi a população que decidiu pela mudança ou não daquela administração. Então, é obrigatório esse repasso de informações. E outra coisa, nós temos que pensar que a administração é contínua. Não se pode parar o serviço público, não se pode interromper um atendimento à população, principalmente na questão da saúde, da educação, da coleta de lixo, porque eu não tive êxito naquele processo eleitoral, ou alguém que vai entrar não é meu adversário. Não se pode pensar assim em administração pública e em gestão pública. A gente tem visto aí, por exemplo, alguns bons exemplos, por exemplo, São Paulo, quer dizer, o prefeito lá que perdeu, que era candidato à eleição, imediatamente teve uma relação absolutamente republicana, montou já a comissão, a equipe do que ganhou, que é o Dória, já está tendo acesso aos dados. Quer dizer, é assim que se faz. O Rio, a mesma coisa. Lá com o Crivella e o candidato que era do prefeito que perdeu. Quer dizer, é assim que se faz. Do Eduardo Paes, aqui no Ceará, eu estou vendo aqui que tem cidades importantes que foram fiscalizadas, por exemplo, Lemueiro, Xadá, que é um município grande, Juazeiro do Norte, que é um município grande, Uruburetano, Icó, Guatu, que é um município grande. Quer dizer, tem problemas nesse município, doutor? Bem, e os relatórios demonstram que há problemas. A gente não tem a ideia da gravidade em razão de serem fatores que estão relacionados a cada município. Mas no momento em que o tribunal já emite um relatório, existe a necessidade da emissão de um relatório para que o gestor apresente justificativas, há indícios de problemas já verificados. Porque podem existir casos de um tribunal ir lá e não ser necessária a elaboração desse relatório técnico. Esse relatório o senhor manda para o Ministério Público? O relatório tem uma tramitação no âmbito do tribunal, ele vai virar um processo. Mas imediatamente o tribunal está disponibilizando ao Ministério Público para o problema não ser agravado. Ou seja, o promotor vai atuar de forma já mais rápida ainda para evitar que isso continue ou se agrave. Ele tome medidas judiciais, cabíveis. Inclusive judiciais. Para evitar que a coisa se complique. Justamente. Porque já há indício de algo muito sério, etc, etc. Isso. Então isso é um trabalho até pioneiro no Brasil de um órgão de controle, que é o Tribunal de Contas, com o Ministério Público do Estado. Em razão das transições de governo verificadas nesse momento, pelo resultado das eleições, esses órgãos trabalhando em conjunto, de forma contínua. Haja vista que nós iniciamos essa fiscalização desde o dia 17 de outubro, e toda semana ela não para. E a cada semana o tribunal chega com a equipe, faz o relatório, entrega ao Ministério Público, já tem outra equipe viajando em loco para verificar esses casos. Então esse trabalho, em termos práticos, em termos de ir ao tribunal, do promotor público, ir até o município, fazer essa verificação, fazer essa fiscalização, o Estado do Ceará tem sido destaque nesse trabalho. Interrupção de serviços essenciais de saúde, por exemplo? Infelizmente sim. As equipes do tribunal visitam unidades de saúde, postos de saúde, verificam como anda a questão do funcionamento, do atendimento, não só nos hospitais, mas também nos postos e também escolas. Infelizmente, nós temos casos de algumas escolas não estarem funcionando por razões diversas, muitas vezes, interrupção do transporte escolar ou então realmente o fechamento até da escola. Atraso salarial. Essa questão da atraso salarial nós temos aqui de estados do Brasil que estão passando problemas graves. O Rio de Janeiro é um exemplo terrível, está sendo parcelado o salário do servidor lá em até cinco vezes. Tem atraso aqui também em municípios do Ceará. Em municípios nós temos verificado atrasos salariais. Muito tempo isso? Dois meses, três meses? É, em alguns casos um pouco mais ainda. Então o tribunal tem atuado no sentido de evitar esse tipo de problema e aí é uma das razões que há necessidade da atuação breve do Ministério Público. Então nós estamos repassando essa informação de imediato para que alguma medida judicial evite essa continuidade desse problema. Essa questão da não disponibilidade dos dados, como é que o tribunal, junto com o Ministério Público, podem obrigar o prefeito que perdeu a eleição a facilitar a vida de quem está chegando? Porque o cara vai assumir dia primeiro. Se ele assumir dia primeiro as cegas, ele vai perder um tempo danado porque a comissão de transição serve exatamente para dar ao prefeito que não eleição condições de saber onde é que ele está pisando. Porque quando ele vai assumir, ele já tem, já sabe, mais ou menos medidas que vai tomar. Se ele for receber a prefeitura, a chave da prefeitura, literalmente no dia primeiro, é um atraso para a cidade. É um atraso para a cidade. Até que se der a informação para se iniciar um trabalho, eu diria o seguinte... É possível obrigar o prefeito a fazer isso? Na verdade, ele já está legalmente obrigado. Nós temos aí a questão da lei da transparência, da lei de acesso à informação, do envio das prestações de contas mensais ao tribunal, que envolve inclusive dados de patrimônio. Eu diria que, infelizmente, isso é a medida errada que alguém que não está querendo disponibilizar está tomando. Por quê? Porque além da obrigatoriedade, você estará infringindo normas legais e o tribunal, junto com o Ministério Público, já se anteciparam esse problema. Hoje o tribunal irá ter esses dados lá no banco de dados. Dados de prestação de contas, de receitas, de despesas, de orçamento, de licitações, de contratos. Então, no momento em que o gestor se opõe a disponibilizar isso para dar à nova administração conhecimento pleno do que está sendo recebido, ele vai recorrer com certeza aos órgãos de controle que nós recebemos, armazenamos e disponibilizamos para toda a sociedade esses dados e vamos informar aos novos gestores esses dados, essas informações, essas legislações que eles necessitam. Agora, o que pode se agravar é caso eles estejam mandando informações que também não correspondem à realidade. Então, é para se mandar isso em tempo real, em tempo real que digo na questão da lei da transparência. Mas é para mandar isso de acordo com o que a legislação determina ao tribunal, era para se disponibilizar isso para a equipe de transição pela questão da transparência principalmente e aqueles que, infelizmente ainda insistirem, estarão incorrendo inclusive em descumprimentos as normas que já regulamentam essa questão da disponibilização de dados. Doutor Juraci, eu estou vendo aqui que são 20 os municípios que estão sendo observados pela operação, são 184 municípios, então 20, quer dizer, pouco mais de 10%. Posso concluir então que melhorou a situação ou não? É precipitado eu dizer isso, por exemplo, de outras desmontes. Nós estamos, pelo menos, evoluindo nisso? O senhor pode dizer alguma coisa nesse dia? Nós realizamos trabalhos já em 23 casos. 23 municípios, seis deles os relatórios em elaboração. Estaremos essa semana em mais três, então seriam já 26 fiscalizados ou a fiscalizar. Dado aí o número de 184, realmente esse número, ele é um número que já diminuiu em relação a anos anteriores. A anos anteriores, isso é que eu queria saber. O trabalho, como eu falei já no início, foi feito de uma forma muito prática no sentido de procurar evitar, de conscientizar o gestor, embora o tribunal tenha conhecimento das dificuldades que você frisou aí também da questão da seca, da questão financeira em razão da crise, existem hipóteses que a lei de responsabilidade fiscal até concebe no questão da queda do PIB para a questão da área de pessoal. Então, existe todo aí um normativo que, inclusive, compreende algumas situações. E o tribunal também está atualizado com isso. Nós estamos num momento de crise, ok. Mas isso não significa uma balbúrdia generalizada. Justamente. A questão da continuidade administrativa, da preservação do patrimônio, inclusive existiu nessa capacitação que o tribunal realizou durante todo o primeiro sete, a questão da preservação do patrimônio público. As normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, elas preservam, inclusive, o patrimônio imóvel, os imóveis, os bens imóveis, não só os móveis. Então, pegando aí uma sua frase, que nós já estamos no século XXI já, em que determinadas práticas, principalmente de dilapidação desse patrimônio público, uma coisa que é da sociedade, com recurso público, decorrente de impostos, de taxas, e ainda nós estarmos vivenciando essa situação. Não nos cansaremos aí de realizar a orientação, a fiscalização, essa capacitação do gestor, sem se eximir de fiscalizar também quando for necessário. Muito bem. Há algum caso de UTCM visita e chegou lá e encontrou visualmente a cidade de pernas para o ar, como se diz, digamos assim? Porque se você chega num município e está uma sujeira, isso é um sinal do quê? A falta da limpeza pública. Tem algum município que esses sinais ficam tão nítidos assim? Infelizmente sim, em alguns casos, de se detectar realmente que não há uma decisão... O prefeito perdeu a eleição e eu vou mais limpar não, deixa sujeir aí. Não só com relação a essa questão do lixo, mas com relação a questão da condução administrativa, infelizmente os técnicos têm se deparado com algumas dificuldades, inclusive do interesse da atual administração em pelo menos encerrar esse período aí de mandato, e não só com relação a dificultar a transição de governo, mas realmente em conduzir a coisa pública e trabalhar com relação à questão da continuidade administrativa. Realmente tem sido detectado essa dificuldade, isso está relatado aí, está posto nos relatórios técnicos e para análise aí do Ministério Público e do Tribunal no que tange aos aspectos administrativos. Até quando vai a operação? Bem, nós estamos aí desde o dia 17, como eu já frisei, essa operação ainda tem uma reserva de semanas no calendário, de acordo com as demandas que nos chegam à ouvidoria, nós estamos atendendo, atendemos a mais de 60% dessa demanda que chegou à ouvidoria, tem muito caso ainda aí sendo analisado, por quê? Porque não é a simples comunicação de fatos à ouvidoria... No dia de hoje o senhor encaminhou relatório de Amontada, Caridade, Miraíma, Mulugu, Trairiro e Muretama. Isso, entregamos mais 14 de novembro. E estamos elaborando mais 6 daqueles municípios que você falou. Grateus, Grange, Guatu, Icó, Independência e Martinópolis. Essa operação ela continua, nós temos ainda esse finalzinho de novembro e início de dezembro e é importante que, dado esse ritmo que o Tribunal vem alcançando junto com o Ministério Público, nós tenhamos cumprido toda a demanda que nos for chegada. Mesmo sendo um número pequeno, realmente, diante do trabalho que foi feito, não era para estar acontecendo. Embora nós tenhamos a obrigação de verificar aqueles casos que nos chegam e também podem não ser caracterizados. Não nos deparamos com esses casos ainda. O Tribunal está ainda e está verificando alguns problemas. Uns de maior gravidade, outros de gravidade menor, mas que realmente não deveriam estar acontecendo em razão das normas desse repasse de informações e até desse mobilização que foi feita junto com as prefeituras, com a prece, com o apoio da prece, com o apoio do Ministério Público, para evitar essas ocorrências, mas que infelizmente se verificam. Então, essas cidades estão sendo visitadas, onde os relatórios estão sendo feitos? Necessariamente são cidades onde o prefeito perdeu a eleição e não foi o sucessor? Não. Tem casos que o prefeito, por exemplo, venceu as eleições também. Tem casos que também não houve a reeleição, mas que houve a vitória da situação, por assim dizer. E mesmo assim, há indício de desmonte. Não seria o desmonte, é a questão financeira, a questão de endividamento que está sendo verificada. Então, para se frisar, os casos em que não houve a reeleição ou o prefeito não conseguiu reeleger o sucessor, isso é mais visível, isso tem chegado com mais... Porque o outro lado reclama. Justamente, porque aquele lado que está querendo receber os dados, aquele lado que está querendo que dê continuidade, que queira iniciar o mandato já com todos os dados recebidos, tem reclamado e a população também tem indicado. Agora, em alguns casos em que também se verificou possíveis problemas, inclusive para se manter na situação, se manter na administração, estamos atentos também, estamos recebendo informações e já estivemos em casos dessa natureza dentre esses visitados. A partir de 1º de janeiro, doutor Juraci, quer dizer, aí começa tudo de novo, quer dizer, o TCM vai retomar aqueles contatos com as administrações, aquelas instruções que são geralmente dadas para que a gente possa... Porque quando eu abri o programa aqui, eu disse assim, quer dizer, no século XXI, eu imaginava que isso não aconteceria mais. Isso é um absurdo, quer dizer, alguém teve o privilégio de ser gestor, perdeu a eleição e o dever dele é entregar a casa em ordem para o outro. Isso aqui é democrático, mas infelizmente. Ainda bem que os números de prefeituras, entre aspas, que estão sendo desmontadas, diminuiu bastante isso, com certeza, graças ao trabalho do TCM, Ministério Público, a força da lei, que tem mudado e tem punido com mais rigor, tudo isso impacta em que a gente não tenha um quadro de descalabro total. Porque eu me lembro de época em que era quase a metade das prefeituras, não está sob desmonte. Graças a esse trabalho do TCM, parabéns aí a toda a equipe do TCM, o presidente Chico Aguiar, quer dizer, enfim, mas não era nem para estar acontecendo isso, quer dizer, era para a gente estar, o senhor está aqui dizendo que, olha, está tudo tranquilo, infelizmente essa não é a realidade. É, infelizmente não, e a gente está combatendo ainda para que esse número diminua e chegue até o número zero. Zero, sem dúvida. O tribunal já está desenvolvendo... A partir de janeiro, aí recomeça aquela... Já está planejando para os novos gestores um momento em que serão dados esclarecimentos iniciais para esse início de gestão, o pessoal vai chegar com algumas dúvidas, com algumas dificuldades, o tribunal já está se preparando junto com os parceiros para esse momento, para essa reunião de primeiro contato para que o gestor tenha essas informações, ações, esses dados, essa orientação e continuará com certeza aprimorando suas ações nos sentidos de fortalecer o gestor, de capacitar esse gestor visando a melhoria da gestão. Para nós, como você falou muito bem, seria interessante não termos essas ocorrências e sim estarmos comemorando momentos em que não se verificando problemas, reforçaríamos ainda mais a questão de capacitação, de orientação. Entretanto, ocorrendo, nós vamos combater, mas sem se desligar dessa necessidade, o tribunal está constantemente apoiando, orientando, capacitando e também fiscalizando e essa fiscalização preventiva que evita maiores problemas para os municípios. Então, o tribunal está preparando, digamos, um grande seminário no próximo ano, é isso? Logo no início? É, eu diria até em um momento um pouco anterior, já existe aí um planejamento junto com o Ministério Público. Agora em dezembro? Agora em dezembro para se realizar já esse primeiro contato, inclusive também, logo também em janeiro, com a prece, a realização de encontro com palestras, com palestras técnicas que estarão esclarecendo aí para os novos gestores terem a tranquilidade para iniciar aí os seus mandatos. Ok, doutor Juraci, mais algum detalhe? Esses municípios que o senhor mandou, está fechando os relatórios, são os últimos, mas podem acontecer novas fiscalizações e não está fechado, né? Não, porque inclusive essa semana, mesmo em razão do feriado, o tribunal estará visitando mais três cidades a partir de quarta-feira, já totalizando aí 26 e com planejamento... O planejamento, essas divulgações elas acontecem no dia que o município tribunal já está lá. É, isso é importante para não avisar, né? Justamente, então nós estamos tendo esse cuidado para não trazer, inclusive, alguma conturbação, inclusive, política lá no município. O trabalho é técnico, então a gente chega lá e realiza esse trabalho. Nessa semana, na quarta-feira, estaremos em mais três. E a tendência é que, surgindo novos casos, o tribunal está com a sua equipe aí pronta, de forma ininterrupta, para dar continuidade ao trabalho. Doutor Geraci, parabéns, parabéns a toda a equipe, extensivo, evidentemente, ao presidente do TCM, o conselheiro Francisco Aguiar, que é o grande comandante, o grande maestro do Tribunal de Contas dos Municípios. Muito obrigado pelas informações. Eu faço votos que um dia o senhor venha aqui e dizer, finalmente conseguimos, não há mais desmonte de prefeitura no Ceará. Isso seria uma grande notícia. Mas, enquanto o fato acontecer, o tribunal está atento, isso é que é importante. Isso, e você muito bem citou aí o nosso comandante, o presidente Francisco Aguiar, que tem dado todo o apoio às iniciativas do tribunal, às parcerias que o tribunal vem fazendo, no sentido de melhorar o seu trabalho, a questão da transparência sendo fortalecida cada vez mais e dando acesso ao cidadão das informações que são de seu interesse. E, através do Instituto Escola Superior de Contas e Gestão Pública Valdemar Alcântara, presidido aí pelo conselheiro Domingos Filho, o tribunal tem reforçado esse trabalho de capacitação, intensificado a formação desse gestor, para que nós tenhamos realmente uma gestão de excelência, uma melhoria da gestão pública dos 184 municípios do Estado. Obrigado, doutor Juracir, por ter vindo e pelas informações. Prazer. Muito bom ter você hoje aqui, doutor Juracir Muniz Júnior, diretor-geral do Tribunal de Contas dos Municípios. Meu convidado hoje aqui no programa Questão de Ordem, nesta terça-feira, dia 15, feriado da Proclamação da República, 15 de novembro, nós não apresentaremos excepcionalmente o Questão de Ordem, e a gente estará de volta na quarta-feira, aqui no mesmo horário, nesse nosso encontro, esse é o nosso contato diário pela TV Assembleia. Obrigado, doutor Juracir, pela presença no programa. A gente volta na quarta-feira. Até lá. A gente volta na quarta-feira.